Fala, galera! Bem-vindos à nossa feira! Menor, olha aqui que nojo. Você tem aqui uma sopa de ovo com queijo. Respira, cheira. Nossa, você tem cheiro. Que nojo. Esse daqui é chantilly, quer mais? Chantilly, mayonés, ketchup, mofada e suco. Ai, que nojo! É o suco de sabores. E esse daqui é pimenta. Pimenta. Pimenta, com pimenta, tem três tipos de pimenta. Negócio é o seguinte, eu tenho aqui umas perguntas. Se você não quiser responder, você vai tomar um golinhos aí. Se você responder, você não precisa. Vou começar com esse daqui. Começar com a vida de alguém, né? Porque eu não vou beber isso, não. Fale alguém do funk que você está sentindo falta dessa pessoa lançar hits. Mano, faz falta um hit do Pedrinho, mano. Na putaria, ele tinha que mandar umas putaria brava. Pedrinho? Pedrinho tá namorando, minha amiga. Matavares. Não conheço. Gata, Matavares, eu amo ela. Próxima. Faz putaria, eu me choro. Faz tempo que você não vai pra putaria, né? Faz tempo. Qual foi a primeira pessoa famosa que teve um atrito com você na sua carreira? Famosa? É, conhecido, né? Comigo? Aham. Você já teve um atritinho. O que é um atritinho básico? Só N. N? N é a N? Que eu perguntei se ele ficou? É? Você falou N. É a mesma? É. E eu perguntei se ele queria ficar com ela, ele já teve um atrito com ela. Qual foi a última pessoa que te decepcionou? Vamos lá, Drude. Por que você me decepcionou? Por que? Que me decepcionou? Decepcionou. Daquele jeito que eu tinha isso. Tipo assim, cara, não dá. Então, eu não sei. Fala. Que me decepcionou. Aham. Acho que não teve. Amiga, algum amigo que te decepcionou por algum motivo? Pô, acho que a única mancadinha que teve foi só do D.D. lá que teve do Buggy the Buggy Brother. O que? Porque acho que ele falou do beijo do outro lá. Acho que não teve nenhum atrito. O D.D.? É. O que ele falou do beijo? Que não precisava passar isso na televisão e tal. Acho que me deixou triste, porque eu sei que ele ia dar a hora, mano. Que não precisava. Era isso. É. Próxima. Mas ele é amigo real. Quem foi a última pessoa que você mandou mensagens com as intenções a mais? Ah, faz sempre que eu não mando uma mensagem, mano. Tipo, mandar mensagem. Aquela mensagem que você manda assim, ó. Pra falar, tipo... Você manda foto? Nude, você falou. Não mando. Mas já mandou? Nunca mandei nude, mano. Não? Não. O que você manda, então, quando você tá querendo alguma coisa safadinha? Ah, vem me ver. Tô indo te buscar. Joyce, tô indo te buscar. Mas aí a menina já sabe? Ah, vamos fazer alguma coisa. Quanto tempo faz que o seu coração não bate mais forte por alguém? Tem uns dias. Ele tá batendo hoje. Tá batendo. Voltou. Você voltou com a tua ex, é isso? É. Por que você resolveu voltar? Conta pra gente. Abre o seu coraçãozinho. Ah, porque ela é uma menina da hora, a responsa. E, tipo... Quem procurou quem? Ah, os dois você gosta, né? Mas eu procurei. Você procurou e falou o quê? Me desculpa, quero voltar. Me sentar novamente. E ela? Ah, não tem o que fazer, né? Menor. De que você prefere ser chamado na hora H? Ah, não sei. De menor ou de Walter? Vai menor, né? Vai menor! Menor! Mas menor ou Walter? Acho que Walter, né? Walter. Walter, vai Walter. Vai Walter. Ficara engraçado, né? Não, Walter, Walter! Você gosta que você chama de putinha? Não. Putinho? Não. Diabinho? Não. Vou falar o nome que você fala que você gostaria ou não, tá? No Roda Cacau de Chamas. Cachorro, né? Cachorro é melhor. Cachorro? Cachorro é melhor. Safado? Safado. Tarado? Tarado? Grandão? Grandão! Gó, quer? Ah, é melhor, né? Quando foi a última vez que você fez amor de deixar as pernas bambas? Mas de verdade que as pernas ficaram bamba. Cansado. Acho que na última viagem que eu fiz, eu tava morto. Derrubou. Foi pra onde? Pra Riviera. Aí você foi, ficou morto e ó... Já acabou com a bateria e do rio. Você prefere dominar ou ser dominado? Dominar. Você não gosta de ser dominado, não? Não. Mas dominar, você já algemou a menina? Ah, nunca de algemar, né? Mas de segurar, sim. Segurar. Não, mas de algemar, acho que não. Graçinha, gente. Isso não é? Última! Ufa! Deslivrei do... Eu já tava pensando, meu Deus, que gosteis. Última! Que gosteis! Aonde nós chegamos? Já tá como era estúpido, velho. Se eu bebesse uma pimenta, eu acho que eu travava aqui, ó. Minha rendite é fálida. A primeira letra de algum MC que você se afastou e deseja permanecer assim. K. Ele já tava... Tudo é esse K. O que aconteceu com esse K? Eu sei. Eu conheço esse K? Ele mudou muito. Mas eu conheço ele? Ele já não é mais a mesma pessoa de antigamente. Antigamente você gostava dele? É, tipo, ele até... E hoje em dia não mais. Hoje em dia não mais. Já não... De conhecer a pessoa, você falar assim... Quê? E esse cara aí? Se esse cara te chamasse pra fazer uma música, você faria? Em prol do funk, sim. Mas era só fazer a música mesmo e tchau, obrigado. Entendi. Tipo, se não daria um beijinho na bochecha dele? Tava saudades, vamos fofocar... O que é que você fofoca? Ah, eu procuro não fofocar. Não, mas você não fofoca? Às vezes? Vou te falar de alguma coisa. Os amigos, pô. Mas você liga e fala assim, menino, deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te falar, Sartori. Então, vou te mandar um salve aí, ó. Ô, Lipe, irmão, vou te mandar um alô aí, ó. Vou te falar o que tá acontecendo. É assim? É. Mas você fofoca da vida dos artistas, dos outros, dos MC? Não. Não tenho muito o que falar. Tipo, pra falar a verdade, eu não sinto muito os MCs. Tipo, não acompanho muito. Tipo, você tá olhando sempre os históricos. Não é mais os que foram mais próximos de mim, entendeu? Aham. Tivemos alguma coisa, algum vínculo. Curtimos algum ali. Eu acompanho agora. Um rolezinho assim. É. Agora de procurar saber da vida deles é a maior preguiça. Por quê? Não sei. Tipo, não acompanho. É, né? Você faz muita compra? Que eu tô vendo você. Tô de roupa nova, bonitona. É nada. Todo mundo usa no 800, ó. A roupa menor em BR, a gente segue lá. Você faz muita divulgação. Divulgação. Ah, é isso aí, menor. Deixa eu te falar uma coisa agora que eu fiquei curioso. Calma aí. Você falou assim, que você não fofó. É, tipo, eu só me procuro, tipo, tá se envolvendo. É, né? É, eu não gosto desse bagulho muito, não. Você tá falando sozinho? Eu moro sozinho. Eu moro no API de baixo da minha mãe. Qual frequência você vê sua mãe? Ah, quase todos os dias. Porque, tipo, ela mora no API de cima e eu moro no API de baixo. Você almoça aonde? Almoço na minha mãe. Todo dia, né? Todo dia. Comida de mãe é bom, né? Não dá. É, tipo, eu não faço almoço, não faço comida. Só subo lá, almoço, janto. Você tem irmãos? Tenho, tenho uma irmã. Cadê ela? Tá em casa. Mora com sua mãe? Mora. Quanto ano ela tem? Ela tem 25, ela passou por um processo muito sério. Esse ano, né? Na verdade, ela usa lente de contato e essa lente meio que grudou no olho dela. Ela venceu essa lente, ela tava com os problemas e a gente teve que fazer a cirurgia e ela perdeu essa visão do olho direito. Ela só chega agora com o esquerdo. Aí fizemos a cirurgia, vai fazer uma próxima cirurgia, mas vai dar tudo certo. Vai, né? Uhum. Hum, tá coisando seu nariz. Eu vivo de rinite e ela agora com esse problema. Você tem rinite? Quer ir no banheiro? Vai. Não, de boa. Falou, galera! Falou, galera! Falou, galera!